A água está saída diariamente. Antes de ir a água, nós sofriamos muito. Às vezes, não é uma chamba por causa de buscar água, carregar budões diariamente, nem descansar, nem o quê. Mas agora estamos bem com a água perto de casa, tomar banho bem, com esse tempo de verão, tomar banho diariamente, oralmente. Estamos vivendo, estamos vivendo e chegando a água e rio, remonta a água e rio. Não é que não há água em casa. Vamos ver o mesmo tempo, vamos fazer o mesmo tempo. Vamos ver o mesmo tempo, depois estamos vivendo, vem o mesmo tempo, vem o mesmo tempo atrás, vamos ver o mesmo tempo atrás. Vamos vermos o mesmo tempo. consequências negativas, principalmente na destruição de várias infraestruturas. Então, após a isso, nós recebemos as dorgas das nossas infraestruturas, principalmente nos sistemas de abastecimento de água. Isso ajudou muito. Também ajudaram na escola secundária de Dondo, onde tem muitas crianças também que vão lá estudando. Então, com esse problema, com essa saída, esse apoio que tivemos das dorgas, ajudou-nos àquela escola a ter água potável. Também tivemos água no centro de saúde de Dondo, os nossos doentes vão para lá, de facto, precisam de água. Para as pessoas, os utentes que aqui atendemos, é um grande ganho mesmo, porque aquela fontenária ajuda os nossos serviços na limpeza, tanto como a própria água de beber e outros fins. Consumindo água potável é garantir a saúde, e sem água, não há vida. De repente, o que é um grande ganho. Transcrição e Legendas Pedro Negri